Oiê! Eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou te levar para passear pelas aldeias da Beira Baixa. Começamos aqui por Álvaro, que é uma aldeia de xisto, mas eles falam que é uma aldeia de xisto branco porque a maioria das casas estão rebocadas em branco, então parece bem bonitinha. Bora lá passear! Música 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 Mais uma aldeia fofa para coleção, esta aqui é Penha Garcia, então tem um mini castelo, uma torre, aqui tem uma vista incrível. da região, gente. Sério, a paz aqui é incrível. Música 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 Chegamos na aldeia de xisto de Figueira e é uma gracinha também, gente, acho que essa é das mais bonitinhas que eu visitei por aqui. Pena que tá chovendo. Ainda assim é muito bonitinho, vale a pena caminhar aqui, é muito fofo. Música 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 Música